Oi e aí galera do canal tudo bem com vocês mais um vídeo aí para ajudar a galera a galera aí me pediu para fazer um vídeo de como fazer revogações né de contratos nas nas defy caso você suspeite aí ou sua defy aí que você participou tenha sido hackeada e aí pessoal para você não correr o risco de de tá aí sendo roubado você tem a opção de revogar todos os contratos que você fez com essa com essa de fai tá eu vou dar um algumas exemplos aqui mas funciona igual para a maioria tá pessoal vamos fazer aqui no caso da cronos né até porque a mm finance essa semana foi hackeada né o hacker foi lá não hackeou a o código né ela ele hackeou front-end o que é o front-end o site né em si né E aí se você fez alguns contratos lá na mm finance é você precisa finalizar né revogar esses contratos para que esse hacker não tenha como fazer nenhum tipo de negociação com a com a sua com a na sua carteira então pessoal vamos lá como que a gente faz esse revoke essa revogação você entra aí na você pode ir no Google né mas eu tenho bastante cuidado porque eu quando fiz essa pesquisa aqui ó da cronos cronos scan apareceu para mim vários sites aqui que não são os verdadeiro aparecer aqui ó cronos scan.net pessoal eu não sei tá se ela comprou esse domínio aqui mas é cronos scan.com tá então aqui ó cronos scan.com vou entrar aqui na cronos scan.com eu vou dar até um exemplo pessoal da minha própria carteira tá para você estar em venda e como que vocês vão fazer um exemplo aqui ó pessoal você vai entrar no site aqui da cronos scan.com você vai vir aqui ó em more token approvals e aqui pessoal você vai colocar a sua carteira tá no caso aqui eu vou entrar na minha aqui ó e vamos entrar aqui na minha meta mesc vou copiar aqui ó o endereço da minha carteira e eu colo aqui vamos colar aqui para vocês verem o tanto de negociação que eu fiz aqui ó dentro da MM Finance e aí pessoal vai aparecer para você aí se você fez caso você não tenha feito nenhuma negociação aqui não vai aparecer nada certo então no caso aqui pessoal lembrando que vai ter que ter saldo na sua carteira para que você possa é cancelar fazer a revogação dessas assinaturas tá pessoal então vamos lá como é que faz isso aqui ó você vai conectar a sua carteira clica aqui dá um ok vai conectar a sua carteira meta mesc que tá conectou aqui ó e aí pessoal vai liberar esse botãozinho para você tá fazendo os revoke você ver qual que você quer fazer é o certo é fazer de tudo né porque tem suspeita de hacker então a gente faz de tudo vou clicar aqui ó aí eu clico aqui em revoke né vou revogar essa 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 negociação e aí pessoal vai pedir aqui ó é uma autorização aqui na meta mesc e vai cobrar aqui ó 007 aqui no caso da da cronos tá vocês podem ver eu não vou fazer tá pessoal até porque eu nem tenho um saldo nessa conta mais aqui nessa meta mesc aqui que eu uso para teste mas é assim que você vai fazer aí você vai aprovar vai pagar esse 007 creio que seja 007 de cada uma negociação e aí pelo menos você evita de tá correndo risco de tá sendo aí roubado né fizemos aqui da cronos vamos fazer aqui da da binance né na bsc bscscam pessoal vou voltar aqui na na bscscam bscscam.com funciona praticamente igual pessoal olha aqui ó vem aqui more token approval e aqui ó você vai colar a sua carteira aqui ó vou colar a minha aqui para vocês verem ó e clico aqui em pesquisar vou conectar a minha carteira aqui ó show beleza vamos aguardar conectar aqui ó porque vocês podem ver aqui não tá liberado só libera quando conecta tá vamos aguardar e aí pessoal após conectar a sua carteirinha aqui ó opa pera aí que ele pediu aqui acho que para mim mudar de rede porque eu tô na rede da cronos vamos abrir aqui vou rejeitar essa transação aqui da cronos né fechei beleza vamos clicar aqui novamente ver se ele vai assim ele tá pedindo aqui então é isso mesmo pessoal lembre-se de colocar na rede correspondente né vamos colocar aqui aqui na rede bsc 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 tá aqui ó smart chain pronto coloquei aqui belezinha aí eu venho aqui ó conecto acho que aqui eu devo ter um saldozinho talvez até dê para ó conectou ó agora liberou o botão aqui para gente revogar deixa eu ver aqui ó tem algumas com a paçoca vou clicar aqui ó para revogar revoke ele vai me pedir aqui aqui ó para aprovar esse revoke ó ele me cobrou 0.09 bnb confirmo ó pessoal talvez ó como eu tenho um saldo ó revogou bom então é assim que você vai revogar tá pessoal eu espero ter ajudado você aí com essa dúvida um forte abraço deixa teu like aqui no canal fiquem com Deus e tchau tchau fui